Se tu tem alegria, rapacidade, espírito de equipe, garrabilidade, qualquer parada acontece contigo, se tá na bola o seu sonho, então, chega bonito! Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo de Coliseu, mais um vídeo insano. Dessa vez aí a luta já foi começando, já chegou o turno do Enu, eu não tive nem tempo de mostrar os personagens, mas dá pra ver que é um mapa bem grande. O time inimigo era composto por um Sacre, um Iope e um Osamodas, enquanto que o meu time era composto por Enu, Shellor e Iope. Eu comecei meu turno ali apenas tirando o PM do Iope, dando dois arremessos de moeda como quem não quer nada, e invocando aquele velho amigo Dopple, que sempre faz aí uma jogadinha marota. O Dopple Enu que é muito bom, porque ele tira esquiva de PM dos adversários, e como vocês sabem, ou se tem alguém aí que não saiba, meu Enu é completamente voltado pra retirada de PM. Então o Dopple ajuda bastante, é muito bom usá-lo. Chegou a vez do Sacre, comecei a mostrar aí os adversários, o Sacre bolado, o Oza bolado e o Iope bolado. Eu nunca tinha jogado contra esse adversário, mas é a mesma pessoa nas três contas, dá pra ver aí pela cor dos Chars. E enfim, o Sacre padrão foi se bufando, bufou as punições e puxou a Oza pra ganhar aquela bufadinha que todo mundo gosta de dar com Oza. Chegou o turno do Iope padrão, chegou o turno do Helbi, é Collar e Destino, pra gente ver no que dá depois. Luta com o Sacre fica bem difícil pra armar o combo, principalmente porque eu não consegui tirar o alcance dele com o Enu no primeiro turno. A coisa fica meio azeda. E como eu falei pra vocês, eu não tenho o intuito de ficar jogando sempre com a mesma jogada, não é muito o meu feitio. Eu faço sim o Syncrum sempre que possível, porque também ajuda a fazer com que o adversário gaste aí turnos e jogadas tentando desarmar essa jogada. Mas essa não é a minha intenção, usá-lo sempre, apenas quando for bem viável, vamos dizer assim. Chegou o turno do Iope, já foi dando Cólera e Duas Divinas, aliás, Cólera Divina e deu aquela perícia de arma, né, velho. Aí, beleza, turno do Enu, aquela retirada de PM lisa, já foi 5 PM Duas para a Casa do Chapéu. Dei ainda uma pá massacrante, invoquei uma sacola, porque eu já tinha certeza que o Sacre com certeza ia levar alguém e provavelmente seria o Shellor ou o Enu. E como eu mais imaginaria, seria o Enu, porque é o que joga antes do Sacre, né, velho. Então, fica bem complicado, o Shellor consegue esquivar fácil, pulando, enfim. E o Iope também. Então, com certeza aí, ele já usou troca, sacrificou e levou meu Enu para a Casa do Chapéu, velho. E olha quanto ele estava de vida nessa altura do campeonato, o Ozzy tinha bufado vida no Sacre, ele estava com 7.900 de vida, parceiro. Você sabe o que é 7.900 de vida? É 8.000, mano, 7.998. Eu falei, o que, mano, já vamos então, tomando um erosão aí nesse Sacre, porque o cara está de sapo, está coito, o cara de life. E é o demônio, né, o demônio, é o demônio. Então, já dei uma erosão, a vida dele caiu bastante nessa primeira erosão aí, pra minha sorte, pra minha sorte não, né, pro azar dele, eu diria. O Oza, muito inteligente, já fez o dragão pra tirar minha sacola, removeu a sacola do Enu, e ainda fez um javali que impossibilitou o Shellor de salvar o meu Enu ali, não tinha como. Pelo menos eu não consegui pensar na hora em nenhuma estratégia eficiente pra salvar o Enu. Então, eu falei, vamos sem ter o cacete nesse Sacre, mano, você quis trocar, então você vai levar meu Enu, mas eu vou fazer de tudo pra levar seu Sacre aí, mesmo estando com 8k de life, rebufado com sapo, vamos tentar, né, velho. Nessa hora eu já tinha acabado o sapo, mas o turno do Yop, ele estava com o sapo, né, velho. O Yop, adversário, já foi dando o Broccoli no meu Enu, foi bufando o poder, bateu aí, animal, quando ele bateu esse 1.500, eu falei, nossa, velho, ficou pequeno, eu vou perder monstro. Deu ainda uma pressão, acho que ele podia ter feito ao contrário, né, porque eu teria perdido muita vida máxima, e tirou todos os PMs do meu Enu, velho. Aí eu pensei em usar puxão nessa hora, mas não ia ser muito eficiente por causa do meu Yop, o Sacre dele estava rebubinado de qualquer forma. Eu falei, tá bom, mano, ele vai levar meu Enu, mas eu vou tentar levar o Sacre, vamos ver no que que dá aí. É, eu também já estava contando que o Sacre não fosse conseguir matar o Enu, sozinho agora, bater 1.800 de vida, tendo que gastar PA para trocar. Mas, vamos ver. Vai chegar o turno do meu Doppel, aí, meu Doppel dando a flor da idade, como eu disse pra vocês, ele tirando 15 da esquiva de PM ali dos parceiros. O Sacre já foi ligeiro, já trocou com o Javali, foi pra cima do meu Enu, velho. Aí é mancada, né, mano, meteu duas adagadas, só uma deu crítico. Outra seguida de uma bica, e aí foi rebubinado, voltou no Telefrag, o Mago já ficou eufórico, mas era o turno do Yop. Chegou o aviso do Avast, chegou o aviso do Avast, os caras ficam preocupados, né, parça. Já fui descendo erosão no cara, mano, e deu crítico em tudo, foi um turno lindo pro meu Yop, olha que perfeito esse turno. E olha só isso, tomou 1.900 na primeira destino bufada, foi o demônio. O demônio! Que hit é esse do Helby, velho? 1.900 só no grosso. Como o Sacre tava com vitalidade da Osa bufada, chegou o turno da Osa e o Sacre morreu, mas o Osa também levou o meu Enu. E aí eu pensei que eu tava com um problema, né, velho? Eu mutilei o Yop um turno antes da cólera. Cês tão ligado que é embaçado, né? Teoricamente eu iria perder a cólera. Aí eu falei, não, mano, tem que acertar essa cólera, senão vai ficar difícil, o Osa vai reviver o Sacre, vai sacrificar e vai dar ruim. Então, fiz essa jogada aí, joguei o Helby lá pra cima, meti um raio no Osa e o soco de Shellor deixando ele lindamente posicionado. Quem que ia imaginar que essa cólera do Yop ia acertar no mundo, velho? Ninguém nesse mundo ia imaginar essa cólera acertando, velho, na moral. Mas deu certo essa fita aí, parça, não pode desistir da jogada não, velho. Vamos improvisar, vamos jogar o Yop pra cima, trazer o Osa pra baixo e toma ele cólera, taca ele pau nesse carrinho, Marco. Tomou a cólera e suave, levei. Mas ainda tinha o Yop, velho, o Yop dele que tava com cólera bufada também. Mas eu já imaginava que talvez ele não fosse matar, ele bateu bem até, mas tava bufado, tava batendo, bufado pelo Osa, ele bateu razoável. Ele tem, pelo que eu vi, bastante por ponto de característica e inteligência. Então eu corri dele, bati, tentei usar o Contra pra ele não usar a cólera no Shellor, não deu tempo. Aí chegou o turno dele, era o turno da cólera dele. O Helby tinha muita vida, a cólera dele até critou, mas a resistência do Helby também é muito boa. Muito boa sim, de força é boa, né, velho? 20% resistência de Dopple. Ele não conseguiu matar o Helby. Aí Shaffer dele ainda bateu nele, o Shaffer. Chegou o meu turno, Espada do Destino, já mandei o GG, né, velho? Cês tão ligado. E fui finalizando aí o Yop, velho. Eu espero que cês tenham gostado do vídeo. Eu me surpreendi com a minha jogada de jogar o Yop lá pra conseguir acertar a cólera no Osa. Se eu não acertasse a cólera, as chances de perder eu acredito que subiriam pra mim uns 80%. Mas graças a Deus aí deu tudo certo, consegui dar a cólera lindamente. E eu espero que cês gostem. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, gente. Eu queria agradecer a todos vocês que têm se inscrito, a todos que têm comentado e curtido os vídeos. Nós ficamos muito felizes a cada comentário, a cada novo inscrito. Nós estamos agora com 1.830 inscritos, mais ou menos. Estamos loucos pra chegar no número 2000. Então ajudem a gente, ficaremos muito felizes com isso. E é nóis. Se inscrevam aí, valeu. É nóis. Fui, rapaziada!